Normalmente os criadores de conteúdo para a internet, salvo muito raras exceções, são jovens. E como nós sabemos, as pessoas mais velhas têm alguns preconceitos em relação a youtubers, tiktokers e etc. Costuma ver vídeos no YouTube? Raramente. Às vezes irritam um bocadinho, não é? Por um vez sim. É tudo uma fantasia, são uns parasitas, é vergonhoso. Mas será que eu consigo encontrar alguém na rua que goste? Não, não, não. Não gosta? Não. Não tem tempo. Mas acharam que se tivesse, também não via. Não. Não gosta? Não, não, não gosto, por acaso não. Ok, já deu para perceber que não gosta, mas porquê que não gosta? Eu não gosto porque não tenho idade para ir. Acha que, por exemplo, aquelas pranks e trolladinhas que são um bocadinho infantis? As pessoas têm uns momentos certos para tudo, mas não se brinca com coisas sérias, depois eles podem se tornar ofensíveis. Por exemplo? Quando é brincadeiras que estão a brincar, mas a brincar, mas estão a torçar uns dos outros. Estão na malícia, isso é mau. Nós vamos encontrar alguém que goste de ver vídeos, confia em mim. E não nos podemos esquecer de uma coisa, além dos vídeos feitos pelos criadores de conteúdo, há outro tipo de vídeos que eles, se calhar, até podem gostar. Costuma ver vídeos no YouTube? Desde enquanto. O que tipo de vídeos é que costuma ver mais no YouTube? Aqueles vídeos com animais, com... da natureza. Aqueles gatinhos fofinhos também gosto muito de ver, por acaso. E já que não gostam, conhecem sequer os nomes? Conhece algum criador de conteúdo português? É, não. Costuma ver vídeos no YouTube? Muito raro. Ficam-me muito tristes quando acabou agora a casa do Lego? Não, eu nem reparei bem nisso ainda. Como? Acha que o Anto é o maior criador de conteúdo em Portugal? Não sei. Não estou dentro do assunto. Imagina, o que seria? Este casal sentado no sofá... Oh Manel, liguei o YouTube que o Clippers do Anto não tem um novo vídeo. Quem é que acha que é o maior criador de conteúdo de Coimbra? Eu, José Bernardo ou o MoveMind? Não conheço ninguém. Eu tenho tempo natural. Como é que podem dizer que o MoveMind é mais famoso do que eu? Não nos conhecem por igual? Quem é que era o seu favorito na casa do Lego? Window, o Numeiro ou o Tiago Paiva? Ah, não conheço, não sei quem são. Não sabe quem são? Não faço ideia nenhuma. Quem é que é o melhor criador de conteúdo? Acha que sou eu? José Bernardo? É sério, pá. Não o conheço pessoalmente. Acho que é o contrário aí, pá. Acha que eu sou o melhor de Coimbra? É, o de Coimbra. É a melhor. Não há melhor que eu? Nenhum. Olha, vamos gravar aqui, se calhar fica um cenário bonito. É, fica para quem quer dar a bunda. E este foi o momento do Lucas deste vídeo. Uma coisa que eu acho interessante, que é por isso que estou a fazer este vídeo, que os criadores de conteúdo na internet, apesar de terem um público muito bem definido, não passam aquela barreira dos 50 anos. Ou seja, não são famosos nacionalmente, desde os mais novos até os mais velhos. Por isso, agora, nesta fase do vídeo, vamos perguntar às pessoas qual é que é o seu famoso favorito. Qual é que é a celebridade portuguesa que o senhor mais respeita? Presidente Marcelo. Apresente-vos o único português que respeita um político. Olá, boa tarde. Quem é que é a sua celebridade portuguesa favorita? Estou com pressa. Não me consegue dizer só uma? Nem duas. Qual é que é a pessoa famosa que o senhor mais gosta? Sou eu. Olá, boa tarde. Qual é que é a sua celebridade portuguesa favorita? A minha? Portuguesa favorita? É português? Celebridade? Celebridade como? O famoso, o seu famoso favorito. Uma famosa mecânica, mas estou a trabalhar em restauração. Não, não. Por exemplo, o seu ator, jogador de futebol favorito, quem é que é a pessoa mais... Favorito? Sportinguista. E o seu jogador favorito do Sporting? É o... É o Cristiano Ronaldo. Máquina. É da máquina, não é? Máquina, máquina. É uma máquina. Fazer dinheiro. Uma máquina. E de jogar futebol, não é? Também, também, também. Então não é futebol. É sempre máquina. Então não é máquina. Realmente há pessoas aleatórias nesta vida. E sabem qual é que é a minha celebridade portuguesa favorita? Ainda não tenho. Sabe porquê? Porque eu ainda não sou uma celebridade. Senão seria eu. Por isso subscreva o canal para eu me tornar numa. Esse que está a pensar é um... É um malandro. Diga. Esse que está a pensar, gostaria que eu dissesse, certamente que não tem... Quem? 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 Eu não sei mesmo. Qual é que é a celebridade portuguesa que mais se respeita? Nenhuma. O que é que aconteceu aqui? Nós paramos de gravar e ele grita ao longe. São todos uns grandes cromos. E eu, olha, pode retirar isso para a câmara? E depois aconteceu isto. Olha, posso lhe dar uma moedinha? Não. Deixa ver se tem aqui moedas. Olha, tu vais ganhar dinheiro na minha pala. Ah é? Vais ganhar dinheiro na minha pala? Não. Tu vais esquecer de mim, para não? Não, não esquece ninguém. Não, não esquece ninguém. Não esquece de entrar com a gravete lá. Então olha, fica aqui para cá com a câmara. Quando eu comecei a entrar com a gravete eu venho daqui a dar 20€. Foda-se, o que é isso? 20€? Estou recebendo milhões, caralho. Estava a usar com a pau. Não, não esquece. Quando eu recebo o primeiro milhão, venho daqui a dar... 1.000€. Ah, isso vale a pena, caralho. E quando ganha o primeiro milhão está aqui a gravar em vídeo. Não é, caralho. Então fica aqui as moedas para ti. Olha para isto a usar com o pau. Foda-se. O que é que eles são? São todos uns aqui? Celebridade portuguesa são todos uns grandes caralhos. Qual é que é a sua celebridade portuguesa favorita? Uma celebridade em quê? Televisão, jogador de futebol, etc. Eusébio. É o seu ídolo? Para mim foi o melhor jogador português hoje em dia. É tudo uma fantasia, são uns parasitas. É vergonhoso. Mas pronto, é o que temos, é o que temos. Conclusão do vídeo. As pessoas em Portugal não querem mesmo saber dos famosos. Independentemente de serem criadores de conteúdo, ou jogadores de futebol, ou apresentadores de televisão, ou atores, etc. Ok, sigam o Zé Bernardo no TikTok.